Jabuticaba de Itu É, graulha Carregada, 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 carregada Jabuticaba Jabuticaba, assim que o meio demais fica encravado, fica encravado Tem gente que vem aqui e chupa dois, três litros uma vez Aqui chupa paga no pé Vinte centavos o litro É um centavo cada um também Chupando e pondo a casca no litro Não é brincadeira Isso aqui é pro meninado, os vizinhos Tem vizinho que chega e a gente pergunta Quer uns Jabuticaba? Tem lá? Tem Pega lá, mas depois se podia pegar pra mim Esse aqui é de grau, não quer que pegue ainda Não traz vazio, arruma sacola pra mim Ah, é só uma coisa Deixa a gente passar a hora em comer então Ali ó Ali ó, tem mais três pés ali ó De Boticaba Já dei todos os três pros outros, ninguém veio buscar É, três pés de Boticaba É, três pés de Boticaba Um, dois, três, pareado um com o outro Um pé de mamão Mandioca 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 Aí ó, maravilha, 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 maravilha Tchau!